Você que acompanha o site Amazonas Atual, eu sou Tílio Pereira. Hoje nós estamos aqui numa manifestação do Sindicato dos Petroleiros do Amazonas. Eles vão vender aqui gasolina a R$ 3,50 exclusivamente para taxistas. É uma manifestação chamada Combustível a Preço Justo. Eu estou agora com o Marcos Ribeiro, que vai explicar um pouco mais dessa manifestação e o porquê vocês começaram essa iniciativa, porquê exclusivamente para os taxistas. Qual que é o intuito? Primeiramente, bom dia, que está nos assistindo. Essa é uma atividade que está acontecendo a nível nacional. Eu faço parte dessa categoria tão importante para o nosso país, que é a categoria petroleira. E os nossos sindicatos, que fazem parte da base de representação da Federação Única dos Petroleiros, estão realizando também essa atividade. Essa atividade aqui nossa, do Sindipeto, está sendo em parceria com o Sindicato dos Taxistas de Manaus, onde fez uma relação de taxistas para poder participar dessa campanha. Uma campanha de preço justo a R$ 3,50. Porque, do nosso entendimento, se a Petrobras mudar essa política de preço aplicada no mercado internacional, baseada no mercado internacional e focada no mercado interno, o preço da gasolina seria por volta de R$ 3,50, garantindo lucro da Petrobras, garantindo os impostos, porque na nossa concepção os impostos não são os principais responsáveis pelo aumento do preço do combustível e garantindo também o lucro do dono do posto de gasolina. É importante salientar para a população que a Petrobras tem sim essa capacidade de reduzir os preços dos combustíveis. Basta ela parar de aplicar essa política de paridade com o mercado internacional e outra. O mais absurdo ainda é que a população precisa saber o que está acontecendo no nosso país referente às nossas refinarias. Nós temos 13 refinarias, essas 13 refinarias não estão operando com 100% da sua capacidade. Dessas três, o governo quer vender oito com discurso dizendo que vai gerar concorrência e não vai gerar concorrência. Isso é um fato. Já tem um estudo dizendo que isso vai gerar um monopólio privado. E a nossa refinaria, que é o mais absurdo ainda. A única refinaria do nosso estado, a única refinaria da região norte, está colocada à venda. Está colocada à venda com discurso, como eu falei, de concorrência. Eu já falei que é a única, não vai gerar concorrência. E o mais absurdo, ela está operando com 50% da sua capacidade. Marcos, e como é que faz para vir aqui? Os taxistas podem vir aqui a manhã inteira? Ou vai ter um limite de quantidade de litro que vocês vão vender? Os sindicatos taxistas organizaram aqui sem táxi. Sem táxi. Então, eles estão distribuindo o tiquetezinho para cada taxista, né? Para poder abastecer, tá? E assim, como eu falei, né? O mais absurdo é isso. Que hoje a nossa refinaria está operando com 100% da sua capacidade. Uma unidade tão importante que é para produzir gasolina, GLP, né? Para a população. Porque qual é a concepção? Mais produto nacional, a tendência é diminuir o preço. Mas não acontece isso. A gente está diminuindo a nossa produção para comprar de fora o que nós podemos produzir aqui a um preço justo e oferecer para a sociedade uma qualidade superior ainda. Marcos, e você falou que são 100 taxistas, então. São 100 que já foram escolhidos? Ou pode chegar aqui ainda da tempo? Essa relação, quem fez foi o sindicato dos taxistas aqui de Manaus, né? Então, eles têm essa relação desses motoristas, né? Que já está com o seu tiquete, estão distribuindo esses tiquetes. E essa iniciativa é isso. Alertar a população que a Petrobras precisa mudar a política de preço dos combustíveis. Não são os impostos responsáveis pelo aumento do preço do combustível. Ela precisa suspender as vendas das refinarias. Colocar as refinarias para operar 100% da sua capacidade. Porque nós teremos mais produto nacional circulando. E a tendência do preço é diminuir o valor que está sendo colocado hoje na bomba do posto. Obrigada, viu, Marcos? A gente vai continuar aqui acompanhando a movimentação dos taxistas. Então, como ele explicou, foram 100 tickets oferecidos aos taxistas. Não é possível chegar aqui de forma avulsa, se você é taxista e estiver assistindo. Não é possível chegar aqui de forma avulsa e participar da manifestação, com a compra da gasolina A3,50. São tickets que já foram distribuídos aí pelo sindicato dos taxistas do Amazonas. Nós vamos mostrar aqui as imagens do webcinografista Murilo Rodrigues. Eles estão vendendo aí gasolina a R$ 3,50 o litro. Esses 100 taxistas poderão abastecer 20 litros de gasolina por R$ 70,00 a cada veículo. E essa manifestação só acontece hoje. Essa compra, esse preço, somente nesta manhã, nesta quinta-feira. Aqui no posto São Lucas, na Avenida Cosme Ferreira, na Bola do Coroado, na Zona Leste de Manaus. Vocês veem as imagens, o sindicato dos pretoleiros e o sindicato dos taxistas do Amazonas se reuniram para fazer essa manifestação contra o aumento do preço, contra o preço aí da gasolina que está chegando a R$ 5,20, né? Hoje a R$ 3,50 aqui no posto São Lucas para 100 taxistas. Então, deixando claro, se você é taxista e estiver vendo, não é possível chegar aqui e fazer essa compra. Foram 100 tickets oferecidos e esses tickets já foram distribuídos. Os taxistas estão aqui aguardando para começar aí a abastecer. Vou mostrar as imagens. Vocês vão ver aqui uma fila de veículos de taxistas que estão aqui esta manhã para participar da manifestação com a compra da gasolina a R$ 3,50 o litro. Lembrando aí que a gasolina está a R$ 5,20. E hoje, nessa manifestação do sindicato dos petroleiros, a gasolina está custando R$ 3,50 por litro. Esse desconto, né? E você pergunta, como é que eles vão vender a R$ 3,50 se está custando R$ 5,00? O desconto do valor será pago pelos petroleiros do Amazonas. E eles têm aí essa iniciativa de mostrar que é possível vender o combustível ao preço justo, levando em consideração o custo de produção nacional, mantendo o lucro das distribuidoras, revendedoras da Petrobras e a arrecadação de impostos dos estados e municípios. Então, esse é o intuito dessa manifestação hoje aqui na Bola do Coroado. Vocês escutaram mais cedo o Marcos Ribeiro falando. São 100 taxistas que vão poder abastecer seu carro aí, 20 litros por R$ 70,00. Essas e outras informações vocês continuam acompanhando aqui no site Amazonas Atual, o seu jornal online. Até a próxima! Tchau!